Aqui na capital, em Porto Velho, um grupo de trabalho da BR-319, promovido pelo Ministério dos Transportes, promoveu uma reunião. Qual o objetivo? Apresentar estudos e propostas que promovam a otimização da infraestrutura desta importante rodovia e que cada vez mais se torna extremamente necessário que seja resolvido. Até porque, levando em consideração o que tivemos recentemente com essa baixa histórica do Rio Madeira, comprometeu consideravelmente a navegação. E aí, você já viu, a gente acaba enfrentando problemas gravíssimos. Vamos acompanhar porque a Band está com o olhar atento. Autoridades políticas do setor produtivo e demais membros da sociedade civil estiveram reunidos no auditório da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte de Rondônia para debater sobre as obras de pavimentação da BR-319. Nós faremos o projeto mais adequado possível para que nós tenhamos a 319 como uma rodovia absolutamente sustentável do ponto de vista da proteção do bioma, da proteção da natureza, da garantia da proteção de fauna, mas como garantidora da ligação e também da possibilidade do deslocamento, da mobilidade das pessoas. Além dos impactos socioambientais, os representantes do Ministério dos Transportes também debateram aspectos como a segurança viária. Quando eu sento com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o IBAMA, e aí eu vou definindo um plano de ação para cada item. Por exemplo, preservação de fauna. Isso envolve uma série de tratativas com o ICMB e com o IBAMA. Segurança, monitoramento, tecnologia, isso tem uma discussão com as polícias estaduais, uma discussão com a PRF, uma discussão com a PF. Contenção do desmatamento, até chegar no desenho da pavimentação e no projeto integrado que reúna todos esses aspectos. Nós aprovamos, no fim de dezembro de 2023, o projeto 4994, que ele reconhece essa BR-319 como fundamental, como necessária para a segurança nacional, para a infraestrutura do país, portanto, há uma obrigatoriedade que ela seja asfaltada. Membros da Associação Pan-Amazônia também participaram da reunião. Essa BR não é só a parte econômica, nós temos a parte social, a parte ambiental, que pode ser conservada, que pode ser preservada e que com certeza vai ter uma qualidade de vida muito maior para quem vive nesse estado aqui da região nossa. Estamos protocolando um documento ali da nossa Associação Pan-Amazônia para dizer do nosso interesse, da nossa necessidade que a gente vê de reasfaltar a 319. Após esta audiência realizada em Porto Velho, o Ministério dos Transportes informou que as propostas apresentadas vão se transformar em projetos que serão implementados a partir de fevereiro. planos de ação, cada item com prazos, metas, valores e uma série de definições de compromissos. É toda uma comunidade envolvida, evidentemente, justamente para dar aquela pressão, para que não fique só no papel, no discurso, porque cá entre nós, a gente está muito habituado também a todas essas falácias que vai acontecer, que vai fazer, mas aqui tudo indica realmente o processo deve evoluir e a gente deve ter boas notícias acerca da implementação desse asfaltamento, a parte da infraestrutura da RO319. Todos nós sabemos que é necessário que se tenha essa ligação desses dois estados importantíssimos, mas não é só simplesmente esse elo de ligação entre Rondônia e o Amazonas. A gente está falando da escoação de produção, porque nós temos a possibilidade também de exportar a nossa produção para os países andinos. Nós já temos a nossa ligação através do estado do Acre, com a nossa ponte que foi, inclusive, inaugurada recentemente no Abunã. Agora já há um projeto em pleno andamento e a gente quer ter também essa convicção de que possa ser concretizado na nossa ponte binacional ligando o Brasil à Bolívia através de Guajaramirim e Guaiaramirim. Ou seja, estamos aqui cheios de boas perspectivas. Agora a gente fica torcendo e cobrando também para que elas se tornem realidade.